Depois que o povo arruma o meu banheiro, eu lembro da despensa do BBB. Saudades. Vou hidratar o cabelo com aquela toquinha. Quem lembra? Agora eu tô zerada, cabelo lavado. Após enfrentar mais uns 10 problemas agora. Próximo. Tô brincando, tô chamando não. Fica aí. Chame não que eles vêm. E a Juliette tirou o dia para se cuidar e fez um dia de spa. Vou fazer um dia de spa. Vou hidratar cabelo, hidratar a pele e vou ficar ali na banheira cantando. E vou acender uns incensos. Disse a cantora. E aí ele lembrou do BBB. Do tempo do BBB, gente. E é isso, gente. Se você não for inscrito no canal, deixe aqui o seu like. E também se inscreva no canal. Ative as notificações para não perder nada por aqui. E deixe aqui o seu comentário se vocês querem mais vídeo da Juliette. Então é isso, gente. Um grande abraço e até a próxima. Se Deus quiser. Um grande abraço e até a próxima.